É melhor seguir para a zona segura, ela ainda está muito longe. Prédio, leva a frente. Prédio, três aqui ó. Jogando Zentex! Vê tal marcado. Tô levando tiro! É a minha mãe arrombada. Zentex, lançada! Cola aí. Que é isso, velho? Muitas bombas frio da puta tem, vai tomar no cu. Pera aí, está ali. Pera aí, está ali. Opa, é a minha mãe. Opa, é a minha mãe. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O GAS está chegando. Avança para a zona de um lado. Pera aí, para a zona de um lado. Pera aí, para a zona de um lado. O GAS, se envolvendo. A zona segura está longe. Agora começar a avançar de uma vez. Você vai me ver. Vocês estão no top 10. Continuem na pressão. Vou tentar. Pera aí. A porra, porra. Não acredito. Você tem um sniper ali. Não estou vendo, mano. Ai, tirou um doce Ai, morreu do Galman Enquira perto do Galman Desse perda Vindo pra lá Desse perda da planta Tô nas ultimas, preciso me recuperar Termina o trabalho Todos os esquadrais inimigos foram eliminados Obrigado.